E aí, vida de vaqueiro meu irmão, esquerda, esquerda da minha pera E ô mulher você é linda, é a lindas das mais lindas, igual a você não tem Essa flor que solta o cheiro, rainha desses vaqueiros, você só me faz o bem Meu coração é só teu, já reconheci que eu, sem você não sou de quem Teu abraço me esquenta, teu cheiro me alimenta, a tua ausência me mata Você é minha paixão, a deusa dessa canção, estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer, e o que sinto por você, nem a mão do tempo apaga Quando você me abraça, sorrindo diz em voz baixas, as coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro, tenta olhar seu corpo inteiro, bem feito e lindo demais Só faz a paixão crescer, e mulher como você, todo homem anda atrás Eu vou falar pra teus pais, que eu te amo demais, e não quero nem saber Se eles não concordar, ou contra nós se casar, eu vou carregar você Nem que o céu cair em pedaço, mas pra lhe ter em meus braços, não tenho medo de morrer Mulher, tu és o encanto, de todos os filmes românticos, tu é a mais linda cena Foi Deus e a natureza, quem te deu essa beleza, tão deslumbrante e serena És uma tremenda gata, daquelas que a morte mata, depois vai chorar com pena Sou vaqueira apaixonada, quero estar sempre ao seu lado, e te amar constantemente Tudo em você me atrai, amor é lindo demais, esse romance da gente Você é minha paixão, vem amor me dê a mão, e vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão, vem amor me dê a mão, e vamos ser felizes pra sempre Oh! 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 Hey, Felipe Guaduco! Esquerda, esquerda! Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente Pra quejar de novo, como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tinha certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, eu mais passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cega a vida toda podendo enxergar Eita que vacano, chão! Tá com o pau, é doido, ó pancada aí, bichão! Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente Pra quejar de novo, como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tinha certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, eu mais passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar O nosso romance acabou num passe de mágica Com um personagem dessa história trágica Somos namorados e chamamos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar por um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho emenda das juras que você quebrou A vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo, você do meu beijo E sofreu ciúme, se faltou desejo Agora é passar, recordar pra quê? Estamos ao rame, que lindo, no novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganho a mim, perdendo você Você não é mais minha amiga, nem eu sou teu Deus A gente partiu dividindo, nós por dois erros Você não é mais minha amiga, nem eu sou teu Deus A gente partiu dividindo, nós por dois erros Por dois erros Eita, a vida foi devagar, bichão Alô, Moel, vamos quebrar, bichão Se bora, bichão Alô, Zé Luiz Se bora Zé Luiz do Terra é nossa, grande empresário Valeu, bichão Quando ele chega, todo mundo se levanta A moça desce arrepia, pra dançar nesse salão Chega a mulata, linda, lura, o moreno A noite fica pequena, ele arrasta o bobão Quem está parado não vai aguentar Quer também entrar na festa Tem porrocha, o nego, animação O Zé Carlos faz a festa É que o Zé Carlos chegou Vire pra um lado e pro outro É que o Zé Carlos chegou Dança, que dança e balança É que a galera chegou Vire pra um lado e pro outro É que a galera chegou Dança, que dança e balança Que ele faz o sujo e ganha, ela dança Chega a dar uma, ela dança O Zé Carlos vai você dançar Chega a mulher, chega a menino A moça desce arrepia, pra dançar nesse salão Chega a mulata, linda, lura, o moreno A noite fica pequena, ele arrasta o bobão Quem está parado não vai aguentar Quer também entrar na festa Tem porrocha, o nego, animação O Zé Carlos faz a festa É que o Zé Carlos chegou Vire pra um lado e pro outro É que o Zé Carlos chegou Dança, que dança e balança É que o Zé Carlos chegou Vire pra um lado e pro outro É que o Zé Carlos chegou Dança, que dança e balança E ele faz o sujo e ganha, ela dança Chega a dar uma, ela dança O Zé Carlos vai você dançar Chega a mulher, chega a menino Vem pra cá com a galera O Zé Carlos quer ver você se balançar E ele faz o sujo e ganha, ela dança Chega a dar uma, ela dança O Zé Carlos vai você dançar Chega a mulher, chega a menino Vem pra cá com a galera O Zé Carlos quer ver você se balançar E aí, e aí, e aí, e aí Que abra é isso? É balanço, é balanço o peito do forró Tá com pau, é Eu me abri, te procurar, eu te encontrei, não vou deixar você fugir de mim Eu tô afim de contigo namorar, só com você quero dançar Eu também tô pensando assim, me apaixonei com seu jeitinho e seu modo de me olhar Já me fez arrepiar, então vem, vamos ousar Já que é assim, chega pra cá, me dê a mão, vamos dançar Na lambada chama é cá, suor descer e poeira levantar Nunca pare de dançar Se me querer, vou te querer, se me agradar Vou te agradar, mas não venha me enganar Te escolhi pra ser meu pai, acho que vou me entregar Se me escolheu, seu parceirei, se se entregar, já me entreguei Meu amor, eu te darei, só com você quero dançar Na lambada chama é cá, pra namorar Pra chama é cá, pra se amarrar, ou, ou, para se amar E na lambada chama é cá, nunca pare de dançar Para dançar, pra chama é cá, pra se amarrar Pra namorar, ou, 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 para se amar Na lambada chama é cá, nunca pare de dançar Para dançar, pra chama é cá, pra se amarrar Ou, 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 para se amar Na lambada chama é cá, nunca pare de dançar Com o Zé Carlos Chamega Nunca pare de dançar Com o Zé Carlos Chamega Nunca pare de dançar Nunca pare de dançar Essa é a nova dança que chegou para ficar É a dança da budinha, das magrinhas, das gordinhas Vai descendo até o chão, bate na palma da mão Rebolando o popozão Ô meu amor, meu pisão Você quer, você quer? Olá, você quer, você quer? Olá, você quer, você quer? Olá, remexendo o popozão Você quer, você quer? Olá, você quer, você quer? Olá, você quer, você quer? Olá, remexendo o popozão Essa é a nova dança que chegou para brincar É a dança da budinha, das magrinhas, das gordinhas Vai descendo até o chão, batindo a palma da mão Rebolando o popozão, ô meu amor, meu tesão Você quer, você quer, ô lá você quer, você quer Ô lá você quer, você quer, ô lá remexendo o popozão Você quer, você quer, ô lá você quer, você quer Ô lá você quer, você quer, ô lá remexendo o popozão Esse é Carlos, o balanço quente do forró Toca minha banda Meu amor, sei que não volta, não volta pra mim Meu amor, sei que não volta, não volta pra mim Eu quero te ver, quero amar você Sem você aqui eu não posso ficar Volta meu amor, vem curar minha dor Sentir o teu sabor Meu amor, sei que não volta, não volta pra mim Meu amor, sei que não volta, não volta pra mim Meu amor, sei que não volta, não volta pra mim Meu amor, sei que não volta, não volta pra mim Eu quero te ver, quero amar você Sem você aqui eu não posso ficar Volta meu amor, vem curar minha dor Sentir o teu sabor Meu amor, sei que não volta, não volta pra mim Meu amor, sei que não volta, não volta pra mim Oi Opa, dá véia boa, bichão O parro é doido Alô, meu amigo cabelo, grande empresário Como é doce o beijo quando vem da tua boca Dá uma vontade de levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É um sonho novo que me apareceu Ai eu nem sabia Ai eu nem sabia, isso existia O amor tão lindo, só você e eu Cuida de quem Baby, te amo demais Dentro de mim Você, só você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Pra voltar pra casa tive que esperar Me tirar do sono, me aconchegar De minha alegria, minha estrela guia Sonhar contigo quando eu precisar Cuida de quem Baby, te amo demais Dentro de mim Você, só você Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce o beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Te ama aí Toca, minha banda Toca Quando eu te encontrei Eu nunca imaginei Que a gente fosse se amar Que a gente fosse se amar Sinto uma emoção Um amor no coração Pra te amar Quase me apaixonei Quase me apaixonei Por você Elizabeth Quase me apaixonei Por você Elizabeth Tentei me trocar por alguém Mas não vou gostar Mas não vou gostar de ninguém Ele 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 O Ele Ele Agora eu vou convidar meu amigo Francis Lopes Pra fazer uma participação aqui comigo Canta garotinho Quando eu te encontrei, eu nunca imaginei, que a gente fosse se amar Sinto uma emoção, com amor no coração, pra te amar Quase me apaixonei, por você, Elisabeth Quase me apaixonei, por você, Elisabeth Tentei te trocar por alguém, mas não vou gostar de ninguém Ele, 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 Elisabeth Ele, 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 Elisabeth É isso aí meu amigo C. Carlos, é forro até umas horas mesmo, grande abraço do Francis Lopes e sucesso Valeu Francis Lopes, obrigado por a participação meu irmão E aí galera, vamos cair na cachaça, bichão Tá com pau, é doido? Segura a bacia, pera Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça Na cachaça, hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça, na cachaça Tudo só porque, tudo por você, ingrata, ingrata Eu vou cair na bagaceira, vou sair pra zezuíra, vou dançar pra zezuíra, até o dia clarear Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça, na cachaça Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça, na cachaça Vamos cair na cachaça galera Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça, na cachaça Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça, na cachaça Tudo só porque, tudo por você, ingrata, ingrata Eu vou cair na bagaceira, vou sair pra zezuíra, vou dançar pra zezuíra, vou dançar pra zezuíra Vou cair na bagaceira, vou sair pra zezuíra, vou dançar pra zezuíra, até o dia clarear Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça, na cachaça Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair na cachaça, na cachaça Vamos cair na cachaça galera Alô Zé Luiz do Terra é Nossa, aquele abraço, canto empresário Valeu Zé Luiz O meu galope nos quatro cantos do mundo, de vaguejada, de rodeio de pinhão E o berrante na boca do boiadeiro, o seu cavalo galopando no sertão E a morena mais bonita desse mundo, e o seu corpo parecia um violão Pedia a ela para dizer o seu nome, e ela disse meu amigo digo não Vai vai, vai, boiadeiro vai Vai vai, boiadeiro vai O meu galope nos quatro cantos do mundo, de vaguejada, de rodeio de pinhão E o berrante na boca do boiadeiro, o seu cavalo galopando no sertão E a morena mais bonita desse mundo, e o seu corpo parecia um violão Pedia a ela para dizer o seu nome, e ela disse meu amigo digo não Pedia a ela para dizer o seu nome, e ela disse meu amigo digo não Vai vai, vai, boiadeiro vai Pedia a ela, boiadeiro vai Vai vai, boiadeiro vai Vai vai, boiadeiro vai Pedia a ela, boiadeiro vai Ei, capo rosa! Lá, boiadeiro vai Lá, boiadeiro vai Agora vai vai Pega o bichão O ho 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 Agora é minha vez me jogar no teu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez me fazer do meu jeito Vou te frio o peito como eu quiser Não quero mais saber, chegou a sua vez O que você me fez, você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar dobrado Como fui magoado, vou te magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o velho gritado me trouxe a pior Dei a volta por cima, gostei como lucro Pois quem ri por último é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar Agora é minha vez de jogar no teu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez de fazer do meu rei Vou te ferir o peito como eu quiser Chegou a sua vez, não quero nem saber O que você me deu e você vai me pagar Agora é minha vez de você pagar Dobrado, como fui magoado Vou te magoar, você me magoou Fazendo tudo errado e o pé no cuidado Me fosse a pior Dei a roda por cima, mostrei como Pois querri por último, é querri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você fingir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você fingir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar Ei, catreio bom Oi, que amor é isso? Ei, paixão, agora é paixão Vamos se apaixonar, vamos beber Ei, pode beber, imagina Amor meu amigo, pica pau Aquele abraço, chão Aquele abraço Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lida, linda como a flor do mar Me chama Me chama Me chama E eu vou Paritar o seu amor Seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quanto tempo tem que ficar Fui do ano pelo céu Todo dia Amor a pé Um castelo de areia Na quebrada da maré Fui do ano pelo céu Todo dia Amor a pé Um castelo de areia Na quebrada da maré E oi, 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 o Se eu olhar, linda como a flor do mar, me chama A linda sereia do mar, me chama E eu vou validar o seu amor, seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei, quanto tempo tenho que ficar Fui do ano pelo céu, todo dia eu vou a pé Um castelo de areia, na queiada da maré Fui do ano pelo céu, todo dia eu vou a pé Um castelo de areia, na queiada da maré Iô, iô, sigo novo Ai, 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 ie, 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 sigo novo Demais, demais Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher Ela entregou o amor a quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei como da fé Arranjei montanha e mandei pra minha mulher Ela foi gastar com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Leidiane, Leidiane, meu amor Leidiane, eu te quero, meu amor Leidiane, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Leidiane, Leidiane, meu amor Leidiane, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar E aqui vai meu abraço pra meu amigo Mirão Aí em Águas Lindas, Goiás Olhos estão brilhando ao me ver Deixa eu te tocar, te dar prazer Meu corpo quer sentir seu corpo ar Se rosque no meu corpo e deixe e me ama Seus doces beijos ama, eu quero mais Se rosque no meu corpo e me satisfaz Oh, 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 ano, amor Oh, ano, eu quero mais Beijos, 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 beijos Beijos, beijos, beijos Anamô, não me deixe, meu amor Oh, 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 Anamô Você é o meu paraíso Seus doces beijos ama, eu quero mais Se rosque no meu corpo e me satisfaz Se rosque no meu corpo e me satisfaz Beijos, 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 beijos Anamô, não me deixe, meu amor Oh, 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 Anamô Você é o meu paraíso Oh, 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 Anamô Você é o meu paraíso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh